As telecomunicações e o setor financeiro podem ser uma parceria valiosa? Entenda as oportunidades e os desafios das telecomunicações no mundo das finanças, agora no Cashless. O ponto é que talvez, até para a gente explicar para o pessoal de casa, é que esse é um processo. Ele começou há bastante tempo atrás. Você está falando das primeiras experiências de espaço de serviço financeiro em telecom, nisso na década de 2000. A experiência, inclusive, de você conseguir introduzir dinheiro móvel, essas experiências começaram nas Filipinas e no Quênia. E elas estavam muito direcionadas para poder resolver um tipo de problema, um tipo de necessidade, que era que consumidores precisavam ter algum meio eficiente e barato para você transferir dinheiro entre pessoas. O famoso P2P. Então, isso nasce muito tempo atrás, mas vem crescendo bastante nos últimos anos e eu acho que o exemplo do Quênia talvez seja um dos principais. O Mipeza na Quênia foi um principal elemento de inclusão financeira, uma das principais experiências no mundo. Mas o fato é que você tem vários modelos de fazer isso. Você tem esse modelo da carteira de dinheiro móvel, que você tem um aplicativo que funciona dentro de um celular, que funciona como reserva de valor e também permite os usuários a poder fazer pagamentos digitais. Então, esse primeiro movimento é o mais óbvio, é o que você viu desde o surgimento. Como você tem uma base de clientes relevante e você tem dificuldade de bancarização de áreas remotas, de áreas de baixa renda, lembrando sempre que botar agências, ter gerentes, são custos fixos altos. Então, você conseguindo fazer tudo isso dentro de uma lógica digital, você reduz esses custos fixos e você viabiliza a inclusão de um bando de gente. Foi exatamente isso que aconteceu no Quênia. Então, é uma ideia de você substituir essa infraestrutura tradicional de banco para uma infraestrutura digital a partir dos pagamentos via carteiras digitais. O Mipeza é tão relevante que ele começou a ir para outros países da África, ele não ficou só no Quênia. Hoje, ele tem mais de 50 milhões de usuários ativos e tem um impacto monstruoso na economia queniana. Eu estava até... Engraçado até a gente falar sobre esse tema, porque eu tive um contato recente com o pessoal do Quênia para entender como é que funcionou o mercado de botijão de gás. E parte dos pagamentos do botijão de gás lá são feitos pelo Mipeza. E a lógica era justamente você poder viabilizar pagamento por pessoas que estão em regiões de muito baixa renda e têm dificuldade de bancarização. Em alguma medida, você já consegue ver também que o Mipeza é lucrativo, porque hoje ele tem praticamente 50% do lucro da Safaricom, dona da Mipeza, e muito provavelmente serviu para você diversificar a linha de receita. Partindo desse pressuposto, o carteiro digital ser o mais óbvio, tem outros menos óbvios, mas também tão importantes quanto. Você tem uma proposta de negócio, um business model, que é a proposta de nicho. Você sabendo que você tem uma base de clientes, você pode sim atender a sua base de clientes com serviços que são considerados não suficientes por parte do mercado tradicional. Você tem a Cellcom, que é uma empresa de telecom na Malásia, que utiliza a plataforma dela de telecomunicações para poder vender planos de micro-seguros que são baseados em inteligência artificial. A lógica é justamente você tentar tornar conveniente para esses clientes a aquisição do seguro. E você não fica só nisso, você também tem os neobancos, os neobanks, que partem também no pressuposto de você ter um banco totalmente digital, um banco que a gente chama de banco digital de raiz, que você tem pacotes de descontos nos planos móveis, promoções e também um banco digital. Isso surgiu muito do, acho que é o Orange Bank, para ser aqui sofisticado, que quando ele foi comprado pela companhia de telecomunicações Orange, em 2017, ele na verdade adquiriu uma companhia de seguros e todas as licenças bancárias e parabancárias, e ele começou a ofertar serviços bancários, conta de poupança, soluções de pagamento, seguros. E aí os clientes começaram a ter acesso a partir de uma plataforma móvel, do website. A ideia é que você pode acessar isso de qualquer lugar. A lógica é de você ter um banco completo. Moxbank em Hong Kong também funciona dentro desse mesmo modelo. E o último modelo, que praticamente todo mundo conhece, mas não é muito a realidade brasileira, que é o do Super App. Inclusive o Banco Central quer que no futuro a gente evolua para modelos de Super App, mas é empresa de telecom que entra no mercado de serviço financeiro por meio, na verdade, de oferta de tudo quanto é produto e serviço bancário, mas também meios de pagamento, conteúdo, e-commerce, uma abordagem super agressiva, onde você vai praticamente fazer toda a vida da pessoa dentro daquele determinado aplicativo. Embora a proposta aqui do Brasil seja mais de você ter um supermercado dentro de um Super App de produtos e serviços financeiros, não necessariamente incluindo conteúdo e varejo. Mas você tem esses Super Apps em outros lugares do mundo. A China talvez seja o grande exemplo, onde você tem os Super Apps que envolvem tudo, serviços financeiros, conteúdo, seguros, que são para financeiros, são quase financeiros. E você tem também em outros lugares do mundo. A Docomo funciona um pouco, japonesa, funciona um pouco com essa premissa, de você ter uma forma de balcão único para quase todas as necessidades. Então você tem vários modelos, várias possibilidades, todas elas indo nessa premissa que você anunciou, que é vamos tentar diversificar a receita, vamos aproveitar nossa base de clientes para poder personalizar soluções e achar possibilidades de atender esse grau de utilidade que cresce em relação ao mundo digital. E a gente vai continuar acompanhando para poder dar essas respostas e ver como isso vai evoluir. Então vocês já sabem, é só se inscrever no canal, ativar o sininho e até semana que vem. Valeu, gente. Tchau, tchau.